No vídeo da Baby Doge, vimos que a Shiba Inu tá sendo destaque em todo lugar, né? Aqui na Diferente, no Bitcoin News, anunciando aí da Crypto, né? Autumn, tá rolando lá, né? Um eventozinho ali dentro, ali, né? Onde a Shiba e a Dogecoin também tá ganhando seu destaque. E, no gráfico, a Shiba Inu tá mostrando trabalho com uma alta de 44% A quantidade de holders na rede Ethereum tá 1.161.863 titulares até o momento Chegando aí num marco aí de 6 milhões, né? Um pouco mais que 6 milhões e meio de transferências. Na Europa, lá na continente asiático, América do Norte e América do Sul Tem Shiba Inu, com a Market Cap, tá tudo no verde, tá? E Guru também fazendo a boa, né? Posso deixar esse site aqui na descrição para os senhores Shiba Inu pode aumentar em 65% Se essa condição for atendida Feita por Lavina no dia 7, hein? Estamos aqui no dia 7 Shiba Inu tem sido uma das maiores ganhadoras do último dia Depois de valorizar mais de 23% No prazo diário, né? No caso, a capitalização de mercado do Toco conseguiu subir aí Mais ou menos 15 bi, né? Olha só A alta A galera quer comprar a Shiba e não é à toa que tá lá sendo destaque na Com a Ingeco em todos os locais Bora lá A reação tarde de Shiba Inu O mercado cripto mais amplo Liderado por Bitcoin etéreo, né? Começou a fazer avanços rápidos para o norte Durante as últimas horas de sexta-feira A maioria das moedas levou adiante o mesmo ímpeto de alta No mesmo sábado, né? No sábado, no caso No entanto, durante os dias anteriores Os movimentos de preço de Shiba Inu Permanece letárgicos Essas palavras, né? Cheio de coisa, essas palavras Falar que o movimento de preço permanece em alta Pronto, em alta Como o mercado mais amplo Mais uma vez chegou no ponto de paralisação Olha só Esse token de meme começou a bombear, né? Depois de estar em lateral É, passou um tempo ali Um janeiro todo em lateral, né? Mas tá aí, tá andando Shiba Inu Tá andando, galera? E aqui fizeram um texto enorme Pra falar que Shiba Inu Tá andando Olha só Teve um certo rompimento, né? Numa região forte, boa Sim E a galera tá realizando com isso, né? Mas a correção virá E aí que tá o problema Porém Quem acreditou, acreditou Quem sabe analisar Quem sabe analisar Tá analisando O token tá trabalhando São mais de três projetões, né? Sendo que um já tá claro A Shiba Inu Tá aí Deixando em evidência Para todos Então não tem como falar Que o token morreu Já tinha que dar O que tinha que dar Porque Shiba Inu Dará muito mais E deixará as pessoas Numa vida confortável Muito mais Lembrando aqueles Que fizeram Investimento correto, né? Não adianta chegar agora Com os beis sonhos E jogar Shiba Inu De qualquer jeito E é isso Shiba Inu Conseguiu Mudar Muita gente E ainda mudará mais Parabéns Tá aqui Sua última parceria aqui Com O L Lanchonete Olha a galera aqui Tem até vídeo Da rapaziada Indo lá Comprar Umas batatas fritas Sinta-se feliz Com a alta No dia de vocês Em Shiba Inu É isso Um salve Para Roger Cardoso Um salve Para React Free Fire Um salve Para Emerson Um salve Para Shalom Um salve Para Tol Um salve Para Gilberto Um salve Para Castro Para Fabiana Um salve Para Emerson Um salve Para Gilberto Um salve Para o senhor Ivan E um salve Para Thiago Lendário O seu comentário É de extrema importância Para esse canal Então não deixe De comentar E curtir Os próximos vídeos É isso Fui Um salve Um salve